Jeep Darugy Norte é o seu Jeep zero quilômetro a pronta entrega, inclusive... Blindados, Darugy blindados. Eu tenho Compass e tenho Renegade pronta entrega. Olha aí, todas as versões, inclusive... Garantia de fábrica. Pra você fazer o test drive. E claro que pra começar esse ano de 2020, contudo, tem uma condição muito especial pra você levar Renegade pra casa. Jeep Renegade automático 1.8 2020. A entrada a partir de R$ 37.950, mais 35 parcelas de R$ 878,51, parcela final, cheque bônus Darugy de até R$ 2.000 em acessórios e emplacamento grátis. E você, PCD? PCD, traga sua isenção. Tempo de entrega reduzido da Jeep, tá? E uma equipe especializada pra te atender aqui no endereço? Pra Cicélio Machado Loureiro, número 51, Ponte da Vila Guilherme. Tô a 300 metros da ponte. Telefone, gente. 2902-9500. Jeep Darugy Norte, só vantagens pra você levar o seu Jeep Zerinho Zerinho pra casa. Vem pra cá.